Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e lhe será concedida. Tiago 1, 5. Deus não é apenas sábio, ele é o fundamento da sabedoria. Ele não é só belo, mas a fonte e o padrão de toda beleza. Não é simplesmente bom, mas o modelo de toda bondade. Deus é a fonte, o fundamento, o modelo, o manancial de todo o amor. R.C. Sproul